E quem comanda esse reino é Jesus E acende uma voz no caminho que eu vou dar Brilha em estrela, brilha o sol, brilha a lua Brilha o rosto do que crê e assim vamos cantar Jesus é nosso rei rei Jesus é nosso rei rei E quem comanda esse reino é Jesus E a brilha em meu amor, brilha em meu amor Brilha em estrela, brilha o sol e brilha a lua Brilha o rosto do que crê e assim vamos cantar Jesus é nosso rei 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 Jesus é nosso rei Amém Amém